Yo, Zauunitas! Bem-vindos ao Laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu estou aqui pra avisar vocês que já tem skin nova no cliente do League of Legends pra vocês pegarem. Seu gostei é muito importante, então como vocês já sabem, deixei ele no começo do vídeo, convido vocês a se inscrever no canal do Laboratório pra não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. E hoje é dia da Caitlyn. A skin da Caitlyn, ela vai ficar bem menos tempo do que as outras. Por quê? Porque as outras vão ficar até o começo do mês que vem e a da Caitlyn também, provavelmente, até o começo do mês que vem. Então eu imagino que a gente tenha menos tempo. Ao menos que a gente tenha mudado isso. Inclusive, putz, mano, será que eu consigo ver aqui nas quests se eles tiraram ou se eles mudaram? Cadê as quests feitas aqui? Eu queria ver se tivesse como mostrar as skins... Ok, ok, as skins que foram completadas. Vamos ver se fica até quando. Não tá mostrando aqui até quando fica, mas de qualquer maneira ia ser mais ou menos uma ou duas semanas pra gente pegar essa skin, tá? E como faz pra pegar essa skin? A mesma coisa das outras. Você vai jogar uma partida, ganhou a partida, a skin tá no seu bolso. Não ganhou? Aí você vai ter que jogar três partidas. Mas é aquilo, tipo, a gente falando de três derrotas, tá? Porque se você conseguir, por exemplo, duas partidas e na terceira você vencer, você ganha a skin. Se bem que aí você conta três partidas, né? Se você conseguir uma partida, perdeu, a próxima você ganhou, você ganha a skin, tá? Então é só uma vitória que você precisa ter ou três derrotas em sequência, dependendo da situação da sua sorte. No meu caso, três derrotas em sequência. No seu caso, não sei. Às vezes você joga bem aí. Mas de qualquer maneira, aqui tá os arquivos da Caitlyn, depois eu vou dar uma olhada neles. E aí você faz a partida, entra aqui na parte de espólios e ativa a campeã gratuita. No caso que eu vou desencantar, porque eu já tenho a Caitlyn, uma das minhas campeãs favoritas. E ativar aqui a skin. Posso até, inclusive, desencantar a skin aí, hein? Se alguém não curtiu. Nossa, gente, que isso? O que eu tô fazendo aqui, meu irmão? Tô até roletando a skin sem querer. Aqui, ó. Habilitar skin permanente. Pronto. Pronto, temos agora a Caitlyn do Arkane, tá? E só comentando pra vocês, como a série já terminou, a Riot não vai esperar a quarta semana pra lançar a skin da Jinx, né? A skin da Jinx vem essa semana, vem dia 24, tá bom? Então, quarta-feira vai vir a skin da Jinx para o League of Legends. Então, fique atentos aí. E é isso, clã. Bagulho mega fácil. Espero que você tenha pego a skin. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Lembrando que se você não pôde pegar essa skin durante a quest, você vai poder comprar ela por R$975 na loja, tá? Então, vai acabar esse evento e você vai poder comprar ela tranquilamente. Ela não vai ficar pra sempre perdida, como acontece com alguns casos. E vai ser uma skin relativamente mais barata que a R$975, tá bom? Então é isso. Beijo, a gente se vê.